Opa galera, voltei mais aqui com um vídeo novo Voltei com um vídeo novo, não falei isso Voltei, 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 voltei Estou um pouco mal, galera Eu vou ficar um pouco horrível aqui Estou um pouco mal, Maris horrível Siluzite, gostou muito horrível aqui, né Mas... Tenho que passar vídeo de hoje, tenho que passar vídeo de hoje Vou fazer vídeo de hoje, vou fazer vídeo de hoje O vídeo de hoje fala sobre Como vocês estão vendo o tema sobre... Não é pobre, pobre Pobre Gente, deixa bem claro aqui que eu estou falando sobre pobre Não estou dizendo baixo custo de dinheiro, mas estou dizendo Só fazendo uma forma de brincadeira Uma forma que acontece com a maioria das pessoas Acontece, né Com a vida de algumas pessoas Que esse vídeo aqui é só uma brincadeira Então galera Uma coisa que é essencial na vida de pobre Para ser pobre Para ser pobre, tem que ser pobre Para ser muito pobre, tem que ter aquela eleição Nada Tem que botar água no shampoo Acho que todo mundo já fez isso, né A maioria das meninas aí Botar água no shampoo, velho Água no shampoo Para ser pobre tem que botar água no shampoo Tem que... É a vida, né Para ser pobre tem que botar água no shampoo Aí tem que dar aquela sacudida assim E passar no cabelo Porque, né Fazer o quê? Aí o mês... Aí começo de mês ainda Final de mês Ainda não tem o dinheiro para comprar o seu shampoo Aí tem que botar o quê? Tem que botar a água no shampoo Tem que botar a água no shampoo Ou no condicionador Também tem outra coisa que Hip-hop já nasce É com prego E com mísse Para que prego e mísse? Para que prego e mísse? Para que prego e mísse? Para pessoas já colocaram sua sandália Estou dizendo que esse jeito Estou dizendo que isso aqui não é rubro Estou dizendo que tipo assim Todo mundo já fez isso Pregue e mísse para colocar na sua sandália Tipo, aquele dia que você tem que sair Aí sua sandália quebrou Do nada A primeira coisa que você olha aqui Fogão mísse Bota uma pesquita Bota no... No pé e sai correndo Já tem uma sandália aqui que está com mísse também Deixa eu usar Vai fazer o quê? Tá caro Que pobre tem que fazer É o quê? Deixar a sabonete ralo de banheiro, velho Ralo de banheiro, cara Tipo assim Você viu que caiu Tá lá Deixa lá Aquele sabonete de água Não é mais sabonete É aquele resto que você pega nessa massa toda Vai ficar o ralo do banheiro É você ficar com preguiça Depois de mil anos Três anos Antes de crise Depois de desgonçada Depois de tudo da vida Você pega Ela joga no lixo Porque sua memória Você lava a banheira Você tem que lavar a banheira Quando você vê aquilo no chão Você pega do que jogar no lixo Porque ele é Aquilo que quando você viu Já tava três meses Quatro, um milhão Antes de Cristo Antes do dinossauro Já tava lá E você não quer tirar por quê? Porque você falou que Só com preguiça de se abaixar E pegar o sabonete lá E pra jogar No fora Outra coisa que pode ficar assim Pobre Parece que pobre Dá isso com esse instinto Instinto de pão duro É pão duro O pobre Ele é muito pão duro Ou ele é muito resmungão Sei lá Sei lá Mas você deve conhecer alguém assim Que é pão duro Ou é resmungão Aí É tipo assim Que reclamou de tudo De todos De que tá fazendo isso De que tá fazendo aquilo Principalmente pessoas que conhecem assim E também gente Tem aquele pão duro Que você pede 10 centavos A pessoa A pessoa A pessoa não precisa de dar 10 centavos Aí é porque Se você pede 10 Você precisa de dar 5 Cara Só pedir 10 centavos a você Não pedir 100 Não pedir 1 milhão Não pedir 300 Não pedir nada Só pedir 10 centavos a você Cara Por favor mulher 10 Você dá 5 Sem dúvida Você dá 2 centavos Aí também Ah Outra coisa que pobre faz É tipo assim A pessoa não tem wi-fi dentro de casa A pessoa não tem wi-fi dentro de casa A pessoa não tem wi-fi dentro de casa Na sua própria residência Aí chega na rua Aí fica Aí fica pedindo wi-fi Ô velho bota o wi-fi aqui Bota o wi-fi aqui Bota o wi-fi Claro gente É tipo assim né Bota o wi-fi Bota o wi-fi Mas a pessoa não quer colocar no seu celular Você não fica insistindo 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 Não porque As vezes fica chato pra você Fica chato pra Pra pessoa que tá lá Dizendo não pra você As vezes a pessoa Por tanta pessoa pedir A pessoa só coloca Essa wi-fi no seu celular Aí Não Aí vem outra coisa Aí o wi-fi é leito O pobre que tá usando A pessoa que tá usando Aí a pessoa fica reclamando Ah Que esse O alfai é ruim Aí o alfai é leito Eu preciso falar Que o alfai não pega Eu preciso disso O alfai não pega Eu preciso disso O alfai não pega Macarrão alho e óleo É a melhor coisa que existe no mundo Acho que a melhor coisa que Deus inventou É o macarrão alho e óleo Porque cara Macarrão alho e óleo Macarrão alho e óleo O maior macarrão alho e óleo Que existe no mundo é da minha mãe Cara Obrigado mãe Você que assistiu meu vídeo Um depoimento aqui Obrigado mãe Obrigado bastante Por fazer seu macarrão alho e óleo Obrigado Também outra coisa que Paulina Só que ele quiser Hum Como queca de ovo Paulina Como queca de ovo Gente estou falando aqui Não estou Falando que isso é ruim Estou horrível Estou fazendo uma brincadeira Eu como queca de ovo Eu como macarrão alho e óleo Por si eu como muito macarrão alho e óleo Eu amo muito também Mouqueca de ovo Porque se você não gosta Dane-se Então Mouqueca de ovo Gente Mouqueca de ovo Se você for pegar uma moqueca de ovo De um restaurante fino Eu acho que Mouqueca de ovo Nem porque não sabe fazer Aí você pega uma moqueca de ovo Da minha avó E da minha mãe Vem A melhor moqueca de ovo que existe Valência Uma das melhores moqueca de ovo que existe Não muda da minha avó E da minha mãe Existem outras melhores Não existe Não existe É cara É fazer o que a vida Ah Outra coisa que Pobre Essa tradição de pobre Essa tradição de pobre É Ter Todo chá de fralda Xixi Gosto de xixi Como xixi Eu não gosto contra xixi Nada contra xixi Mas Uma coisa que pobre É xixi Ou seja Pobre tem que dar ser gostoso De xixi De xixi Porque se não gostar meu filho passa fome Em Chá de fralda Por que? Chá de fralda Ah Mas ok Xixi Não xixi 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 Que é a tradição principal do chá de fralda Entendeu? Não é a mulher grávida Que tá lá Pousando pra todas as pessoas Ah eu tô grávida Não xixi Pô vai pra comer Não pra levar o presente Porque tipo assim Chá de fralda é tipo isso A pessoa vai Paga uma fralda pra comer Pra poder comer xixi Aí é tipo assim Tem aquela família de 30 pessoas E só levam uma fralda Da sapeca Nada contra né Da sapeca Que leva sapeca Tudo bom Mas aí vai aquela família imensa Grande do tamanho do Brasil África Estados Unidos Canadá Japão Todos os países Que existem no mundo Aí leva uma fralda sapeca Ou vai levar o kitbumpers 45 reais O que vai custar na sapeca Não sei o que tem diferença De uma fralda sapeca né Porque tipo assim Nem tudo que é caro É bom Só pra deixar claro aqui Porque tem coisas que são caras E não são burras É tipo assim E pobre também nasce com o que? Com a vizinha da vó da Natura Todo pobre vai nascer com a vizinha da vó da Natura Obrigado vizinha da vó da Natura Por vocês existirem na vida das mulheres Porque as mulheres agradecem muito em vocês A força que vocês dão a ela Porque se não fossem vocês Elas teriam que se matar Pra comprar batom de 30 reais Sendo que vocês vendem por 5,99 Obrigado Então é tudo isso Então é isso Então é isso Tô 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 Víduz e onze Se hoje já posso contar sempre e foto pra vocês Se inscreva 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 Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo meu Se inscreva no nosso canal, dá like, compartilha pra gerar Pra seu tio, pra sua tia, pro seu sino, pra sua Pra vós pessoas, pra Disney, pra Orlando Pra o que você quiser Compartilhar, porque É nós que tá aqui, viu gente E a gente vai chegar, onde que chegar é 2017 Eu falei que 2017 meu canal vai crescer E vai crescer E vai crescer, e vai Tchau galera, falou, fui! Tchau